LATELY I'VE BEEN, I'VE BEEN LOSING SLEEP DREAMING ABOUT THE THINGS THAT WE COULD BE BUT BABY I'VE BEEN, I'VE BEEN PRAYING HARD Fala galera, beleza? Então aí estou trazendo mais um vídeo relacionado ao tutorial e com esse aqui você vai conseguir criar escrita, criar desenho, carro, enfim, o que você fizer, só basta paciência e continuar fazendo até o final. Bom, primeira coisa que vamos fazer, sem mais delongos, clicar aqui no display, image, selecionar a imagem, vamos selecionar uma imagem, vou pegar esse carro aqui, só vai ser por exemplo, aqui está perguntando se eu quero adicionar para essa janela que eu selecionei, afetar para a Sam, eu não sei o que significa essa palavra, e esse aqui selecionar todas, eu vou selecionar todas porque eu tenho uma visão melhor, em 3D e essas coisas assim, eu vou começar com o LEFT, que eu quero fazer a lateral, então vou começar, vou só contornar essa parte aqui, é aqui, nesse vídeo, aí o resto é com vocês, que eu vou mostrar uma coisa, vou contornar essa parte aqui ó, assim um bocadinho, só para mostrar uma coisinha para vocês, vocês, vocês fazerem a parte das voltas, então vamos começar com, nessa opção aqui, que é o nome de, que é objeto, aqui em objeto, vocês vão vir em create, surface, grid, vou começar com grid, então vamos começar a criar aqui, depois vem polling, simple, ou esses aqui, diferente, mas esse aqui você consegue criar um por um, então acho melhor, esse aqui você cria e vai seguindo, vai seguindo, mas se você criar da forma errada, você vai ter que selecionar de novo e colocar de novo, então é mais fácil um por um, então selecionei aqui em vértice, cliquei, e vamos começar, começar a clicar aqui, e vamos fazendo, e pronto, vou fazer quadradinho tipo santo mesmo, deixar assim de propósito para vocês, e como eu falei que eu ia criar aqui, aqui, eu ia ter ido um pouco mais para cima, só para, se deixar proporcional, beleza, vocês podem estar vendo o resultado aqui, aqui, 3D ok, deixa eu tirar uma seleção aqui ó, então, aqui é a parte 3D, com isso, eu vou usar umas ferramentas que pode ser útil para vocês para mostrar, que é, nessa opção ainda, vocês vêm em mover, modify, seleciona mover e seleciona o select quadrado, selecionar, clicar em select mod, daí, vamos ficar selecionando, já com mover, verificar se está aqui, ok, e, e ajustando a forma, que eu quero, basicamente isso aí, você fica ajustando, e aqui, não tinha nada, certo? agora tem, aí, vocês vão vir aqui ó, modify mesmo, smash, field, selecionou, clicou para juntar, é a mesma forma de redução de pólimo, é o que vai juntar, e aqui ó, vocês vão fazer a mesma coisa, vou vir, aqui ó, só um exemplo, novamente, opa, isso aqui já removeu, não vale a pena fazer, enfim, então vocês viram aí, ok, aí como que eu faria esse relevo? bom, esse relevo é simples, eu teria que modelar, isso aqui, cada parte, então, deixa eu mostrar aqui de cima, que é melhor, micro novos, ok, aí para fazer aquela voltinha, um exemplo seria, selecionar a mesma coisa, basicamente, você vai selecionar, e vai, deixa eu, selecionar uma opção aqui, e aqui ó, vai clicar, mover, aqui ó, peraí que tá com duas selecionadas, vou ver um cradinha assim ó, então, tá vendo ó, deu uma deitadinha, então basicamente é isso, aí vocês vão continuando fazendo, em tudo, fazendo, 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 e isso funciona também em paleta, normal, você escreve qualquer coisa, desenha qualquer coisa, então, essa é a forma aí, que você tá fazendo, criando seu modelo 3D, através do Zé Mandela, tranquilo? Então, até o próximo, fui!